PS na batida, isso é os moleque zica Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Pra você, não passei de um simples passatempo E todo esse tempo acreditando em você te perder Apesar de todo sofrimento, depois de um tempo Me fez entender que você nunca me amou Você só quis me usar, a ficha caiu Te dei meu amor e você só quis brincar Você só quis me usar, a casa caiu Agora acabou e eu cansei de chorar Você só quis me usar, a ficha caiu Vou sair pra beber pra te esquecer num bar Você só quis me usar, a casa caiu E os planos que eu tinha, acabei de mudar DJ Felipe Som, tocando o seu coração E seu moleque zica, e o dedo acendei Veio esse estúdio na batida Pra você, não passei de um simples passatempo E todo esse tempo acreditando em você te perder Apesar de todo sofrimento, depois de um tempo Me fez entender que você nunca me amou Você só quis me usar, a ficha caiu Te dei meu amor e você só quis brincar Você só quis me usar, a casa caiu Agora acabou e eu cansei de chorar Você só quis me usar, a ficha caiu Vou sair pra beber pra te esquecer num bar Você só quis me usar, a casa caiu E os planos que eu tinha, acabei de mudar Isso é os moleques zica, e o dedo acendei Veio esse estúdio na batida